Ai como ela é bela, bela demais E eu só tenho pena, já não saber como ela vai Quando dei por mim alguém viu em ti Algo que eu não vi, então perdi E eu só espero que sejas feliz Já que te levaram de mim Fiquei a saber que uma canção não chega Há muito mais a fazer Pois quem não cuida perde E eu não quis ver Pensei que ao serem de seda Todas as canções que escrevi Tu ficarias para sempre Mas não te dei atenção E deixei-te escapar Por entre os dedos, com os teus segredos E uma história por acabar Ai como ela é bela Ela é bela demais E eu só tenho pena Já não saber como ela vai Quando dei por mim alguém viu em ti Algo que eu não vi, então perdi E eu só espero que sejas feliz Já que te levaram de mim De mim Fiquei a saber Que uma carta não chega Que uma carta não chega Há muito mais a dizer Pois quem não sente esquece Acabei por ver Que por mais que escreva Há muito mais a viver Com quem só te merece E eu não te dei atenção E deixei-te escapar Por entre os dedos, com os teus segredos E uma história por acabar E como ela é bela Bela demais E eu só tenho pena Já não saber como ela vai Quando dei por mim alguém viu em ti Algo que eu não vi, então perdi E só espero que sejas feliz Já que te levaram para longe Num bater de asas Para uma vida melhor Longe da loucura Para onde o mundo já sabe de qual O quanto és bela Bela demais E eu só tenho pena Já não saber como vais Quando dei por mim alguém viu em ti Algo que eu não vi, então perdi E eu só espero que sejas feliz E que um dia ainda voltes para mim Para mim Para mim E eu só tenho medo